E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular, eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui, eu não vi ninguém fazendo isso agora, mas eu vou tá trazendo pra vocês, galera vai ser um arsenal diferenciado, vou tá mostrando pra vocês uma parada aqui no vídeo aqui, mas tem que assistir o vídeo, beleza? E brota o like agora, que o vídeo vai ser maneiro, vai ser top, tá? Vai ter gameplay também, a gente podendo conseguir aquela parada dos invasores lá, se inscreve aí no canal e marca aquele sininho, beleza? Deixa eu pegar meu controle aqui, boladão, vamos entrar na nossa bata, tem um vendedor aqui, tá galera? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pegar logo o vendedor logo aqui, e depois eu vou mostrar pra vocês o que eu tô reservando pra vocês, que é topzera, tá galera? É topzera mesmo, tenho certeza que vocês vão curtir, cara, eu juntei, eu só gastei isso uma vez que foi um teste que eu fiz, tá galera? Eu fiz um teste na casa de um boot, e agora, vamos deixar no comentário quem vai acertar aí, que o tubarão tá falando, galera, deixa no comentário aí, vamos lá Mexer ali na porta aqui, vamos botar um cigarrinho aqui, vamos botar um celular, o cara quer cigarro, quer celular, né galera? Vamos deixar essa parada aqui? Não dá, né galera? Não dá pra deixar nada aqui, beleza, show de bola Vamos voltar pra nossa motoca aqui, galera, nem vim de moto, a verdade é essa, nem vim de moto aqui Vamos na nossa base lá, né galera? Deixa eu apertar a parada aqui Ah, beleza, show, que eu não tinha... que eu fico meio perdido no tempo, tá galera? Porque não aparece aqui pra gente aqui, mas vamos lá, vamos botar mais três aqui de... de energia aqui, porque a gente tá podendo, né? Estamos com energia da balde aqui, o mapa, não tem nada de novo aqui pra gente no mapa, beleza Quem sabe quando a gente sair aqui pra completar a missão, venha galera Vou mostrar pra vocês o que que eu tô reservando pra vocês aqui, galera Vai ser destruição, malandro Eu consigo acabar com o Last Day Olha esse daqui, galera, fui juntando, tá galera? Tem aqui o... vamos pegar aqui o curandeiro aqui, galera Vamos ver que curandeiro tem pra gente aqui Vou pegar o curandeiro não, mais tarde, tá galera? Mais tarde Ó, beleza, aqui tem o... coisa aqui, galera, completamos essa missão Completamos duas missões aqui, falta essa daqui, tá galera? Ó, a gente tem que matar 15 aberração tóxica, aquele gordão... aquele gordão boladão, né galera? Gordão boladão Tá paradinho ali, vambora aqui na nossa caxanga aqui, ó Olha o labirinto aí, galera Ha, 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 moleque Tubarão não tá enrolando não, tá galera? Tubarão não tá enrolando não, beleza? Vamos lá Vou passar por aqui, galera, pra vocês verem como é que tá o nosso... O nosso cofre blindão, blindão mesmo Beleza, vamos lá, rapidão lá, tá galera? Vamos lá Olha isso aqui, galera, tá nesse caixote aqui Agora, hashtag Bota aí, hashtag e o que que tem aqui dentro Vou dar 5 segundos pra vocês responderem aí, beleza? Rapidão Show, show, não deu tempo, respondeu, respondeu Olha isso, galera Olha o meu baú Caraca, tá O bombardeiro tá aqui Eu vou acabar com o last day, galera Eu vou acabar com o last day, ó Tem 5, 10, 15, 20, 24 C4, galera Explosivo C4 24 Deixa no comentário Qual a melhor utilidade dele hoje no jogo, tá galera? Qual a melhor que vocês acham que tem pra ele no jogo, beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Caraca, boladão, galera 24 Eu pego no disquete Eu pego na caixa de... De ajuda, não Eu pego na caixa de... Lá do saguão, tá galera? É só jogando Porra, tuba Como é que tu consegue essas armas todas? É jogando, galera É jogando Tem que jogar pra conseguir as paradas, beleza? Vamos usar aqui o facão aqui Com o facão, ajuda a gente lá Pra gente poder... Fazer nossas tarefas lá Vamos cumprir as missões aqui, tá galera? Beleza Eu vou trazer o arsenal também Que eu tenho aqui hoje no jogo, tá galera? Tá boladão É jogando direto Eu tô com muita arma, galera Muita arma mesmo Vocês não fazem ideia, beleza? Vamos botar um dirigir aqui, ó Tem essas paradas aqui que eu esqueci de... De tirar, tá galera? Beleza Mas tá aí, tá ali Vambora, vambora Vamos com tudo Amanhã tem vídeo Invadindo-se o... O bunker, galera Acho que eu vou invadir o bunker amanhã Beleza, galera Não tem nada aqui de bom aqui Tem nada aqui, ó Nada de bom, cara Não vem nada de bom pra gente aqui, hein, galera? Vamos na floresta aqui Nível 3 aqui Pra matar aquelas aberrações lá Tá, galera? E vamos que vamos A gente tem que completar 15 Nós matamos 7 só Só que aqui, galera A gente tem que ficar ligeiro Com aqueles cuspiduras, né, cara? E com Big One Aparece aqui sufocando a gente Mas nós vamos que vamos Que a gente aqui é... Insanidade, galera Quem curtiu aí o C4 aí Boladão Rapaz Eu tenho o dinamite Pra explodir O Leste D inteiro, galera O Leste D inteiro Beleza E eu vou juntar, galera Eu vou juntar ali Deixa no comentário aí Qual é a melhor utilidade Do C4 hoje no jogo Tá, galera? Eu vejo uma rapaziada Fazendo na invasão Mas... Beleza, ó Vem um verdinho ali, ó Vim pela água Beleza, já era Vou arrancar o cucurucu dele, ó Show Arranquei o cucurucu Não vou pegar nada Que eu vou ficar esperto Aqui dessa vez, cara Não quero me sujar Porra Porque quando tu se suja aqui, cara Fica a carne de pescoço A parada, beleza? Vamos lá Vamos na disciplina aqui, galera Vamos, vamos que vamos Beleza, beleza Não precisa ser pelo cantinho, tá, galera? Uma setinha aí Pra atrair os verdinhos, ó Ó Vai atrair os verdinhos, beleza? Aí ele não te corte, beleza? Show Ó, consegui eliminar dois verdinhos aí Sem que ele... Ferrasse com a gente aqui, tá, galera? Dois Se vier de um em um, galera A gente tá feito, tá? Esse é o esquema Então você tem que dar duas voltas aqui Pra tentar atrair o máximo de verdinho possível Aqui pro canto aqui Até mesmo os grandões, tá, galera? É uma dica pra iniciantes Isso daqui Ali tem um corpo caído ali, viu, galera? Tá com um X ali, beleza? Vamos lá As gatinhas Aqui tá tocando ali o terror, galera Tá tocando ali o terror Beleza Ó Ó, ó, ó Ah, galera Safado Viu? Porque ele veio batendo Aí tu não sabe a hora que ele vai cuspir, tá, galera? Aí tu fica meio... Meio bolado Opa Saí daqui na hora isso aqui, hein, galera Ó Show Vamos... Ah, aí veio o... Veio o cuspido lá, hein, galera Veio o cuspido Ih, rapaz O cara com a arma, galera O cara com a arma Eu vou meter o pé aqui, tá, galera? Porque o cara tá com a arma aqui E não vai dar pra enfrentar todo mundo ali de uma vez Ele é armado Então quando tu sai do mapa O que que acontece? Ele some, tá, galera? O boost some Tem aqui, ó Vamos ver aqui essa caixa de ajuda aqui, galera, ó 42 minutos Daqui a pouco a gente vai lá na caixa de ajuda, tá, galera? Se não vier o cachorro aqui A gente vai na caixa de ajuda Eu tenho fé que a gente vai conseguir, cara Vamos conseguir o cachorro lá De boa Agora a gente tem que ficar esperto aqui, tá, galera? Tem que ficar esperto aqui Que chamamos a atenção de muitos... Muitos grandões aqui, tá, galera? Ó Chamamos a atenção de muitos grandões aqui, ó Beleza, show Pega ele aí, ó Pega ele Beleza Eu tive que deixar ele pular, galera Ai Não deu pra sair, galera Não deu pra sair Rapaz, tapelão Tapelão, parceiro? Ha, ha, ha Que isso, moleque? Rapaz Nós estamos com a calça ainda? Estamos com a calça ainda, ó, galera, ó Pensei que a calça ia acabar aqui Ah, é o lobo Que susto, galera Beleza Eu não vou pegar nada Só vou pegar essa frutinha aqui Que depois a gente pega ali pra se alimentar, tá, galera? Vamos dar mais uma volta Vocês se ligarem aí A quantidade de bichos que nós matamos ali, tá, galera? Beleza Eu fiquei bom que só apareceu um gordão Naquela hora vem um montão de gordão junto E só apareceu um Impressionante Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, tuba Vem outro verdinho aqui, ó, galera, ó Beleza Show Não vai cuspindo a gente, não Arranca o cucurucu dele Show Arrancamos o cucurucu dele aí, ó Ha, ha, ha Moleque Quem é esse? Quem é esse? Ah, o lobo O lobo O mal, o lobo A gente Sapeca logo, galera Sapeca logo Beleza Atadura, galera Atadura é o melhor Kit que você tem aí de De vida No jogo, tá, galera? Porque Eu tô falando que atadura é melhor Porque você não precisa ficar na merda Pra poder utilizar ela, tá, galera? Não precisa ficar na merda Pra poder utilizar ela, tá? Vamos lá, boladão Beleza Esse zumbi todo caído aí Vamos chegar na nossa moto Aí a gente vai começar a invadir, tá, galera? Vai chegar na moto A gente vai invadir, hein? Vamos invadir com violência Porque a gente aqui é Ó, veio um gordão, ó Veio um gordão Já matamos um Veio o verdinho ali, galera? Veio o verdinho ali, ó Beleza Beleza, show Ih, rapaz Pula Beleza Pega esse verdinho aí Já era Caraca, rapaz Os gordões tão pulando Que não acaba mais, galera Que que é isso? Vai pular não, parceiro Não vai pular não Beleza Ó, vamos pegar aquele gordão ali, galera? Vamos pegar aquele gordão ali Porra, não é o... É o enxado esse aqui Beleza, show Vamos lá, vamos lá Já é Galera Que isso, tuba? Tu tá mal, mano Tu tá nervoso aqui, hein? Cachotinho aqui, ó, galera Fica tudo limpinho pra você, ó Pegar os cachotes aí de boa, tá? Esse que é o grande detalhe da parada Beleza Mais atadura pra gente, ó Vamos pegar aquele que tá solitário ali Não veio o cachorrinho pra gente, tá, galera? Não veio o cachorrinho pra gente Infelizmente Show Beleza Vamos pegar aqui esse cachote aqui, ó Olha lá Veio outro verdinho, galera Veio outro verdinho Tá até aquele aí, ó Show Já era Já deixamos ele sem cucurucu Já arrancamos o crânio dele Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Tanquezão aqui, ó Vamos pegar logo esse escandango aqui, galera Vamos pegar logo esse escandango aqui Arrancamos o cucurucu dele Show Aí veio outro aqui Beleza Aqui é de boa, né, galera? Esse daqui é de boa Tá tranquilo Tá favorável Vamos colocar aqui comida aqui, ó Vamos comer uma lata dessa daqui de feijão Que aí a gente já fica boladão, tá, galera? Boladão mesmo Vamos pegar essa... Essa fruta aqui, ó Beleza Cadê? Ah, não Aqui é o... Esse pano aqui é bom pra gente fazer as ataduras, tá, galera? Veio outro verdinho Beleza Show Já era Já era Já vai cair aqui pra gente Beleza Pega aí cartão B, tá, galera? Quem quer cartão B Tá aí, ó Tubarão podia doar Cara, tinha que ver clã, galera Tinha que vir clã pra gente Pra ficar top Tá, galera? Eu quero ver se eu acho outro cachotinho, galera Ó Ó Beleza Show Já era Já era Caiu É, galera Massacramos aí Bonito, hein Vamos pegar ele por trás ali, galera? Vamos pegar ele por trás ali Beleza Show Já era Esse tá de frente aqui, ó, galera É o gordão Ah, beleza O gordão é bom Por quê, galera? O gordão é bom Porque a gente tá precisando... Nós viemos aqui, na verdade Pra pegar ele, né, galera? Pra pegar ele Beleza Show Já capotou Show Show de bola Aqui tem outro Ih, rapaz Dei mole aqui, hein, galera? Dei mole aqui, hein? Dei mole, hein? Dei mole Pega ele aí, ó Sapeca ele Sapeca ele Toma Caiu Racha a cuca Aqui, parceiro Pega a corda Ó Aqui Esse baú aqui Nós não abrimos Vamos abrir Mas vamos pegar esse... Quer ver, galera? Acho que eu não vou pegar ele, não Vou abrir aqui, ó Ah, ele viu a gente Porra, dei mole, cara Tava muito perto Não deu pra... Pra conseguir Beleza Caraca Quase que ele pega a gente, hein? Rapaz, aí O Racha a cuca é delicioso, né, galera? Olha onde eu joguei ele, galera Olha onde eu joguei Corda Beleza, beleza Esse aqui nós pegamos Não, não pegamos, não A última mala aqui, tá, galera? E nós vamos puxar lá pra aquela... Caixa de ajuda, tá, galera? Opa Um whiskyzinho É um whiskyzinho, né, tuba? Vamos lá, né? Beleza, beleza Vamos puxar aqui na caixa Vamos meter o pé aqui, galera Infelizmente não veio o cachorrinho pra gente Vamos ver Vamos passando por aqui Que a gente não passou por aqui, né? Vai que tem um cachorrinho aqui ainda, né? Não tem, galera Não tem Infelizmente abandonou Que filho não quer saber mais de tuba Não traz o cachorro pra gente Aí Deixa aí quem tá assistindo o vídeo até agora Que eu acho difícil, né, galera? Outro vendedor, galera Outro vendedor Vamos aqui na... Cadê? Uma hora Ih, moleque Show de bola Vamos na caixa de ajuda aqui Vamos meter um... Dirigir É Vamos meter um dirigir, galera Vamos meter um dirigir Por que vamos meter um dirigir? Porque eu não sei se a moto ia vir com a gente Eu não lembro, galera Eu não lembro Então vamos na caixa de ajuda Depois eu vou partir pro vendedor De boa Mas eu vou encerrar o vídeo aqui na caixa de ajuda Tá, galera? Vamos lá Rapidão lá Caraca E diz aí quem curtiu aí A quantidade de C4, galera Beleza 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 Vamos logo lá pegar o nosso... Caraca Vem os dois logo de uma vez? Que isso, galera? Toma Toma Funda eles Porra, não ferra, porra? Quer estragar nosso... Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Porra, não veio, mano Caraca Vamos dar uma voltinha ali, né, galera? Vamos dar uma voltinha ali Vai que... Sei lá, né? Pô, tinha que vir uma arma de fuga aí, né, galera? Caraca Tá complicado, galera Tá complicado, hein? Joga isso pra lá Um racha cuca aqui, ó Vamos equipar com racha cuca Esse aqui tá mais velhinho Esse aqui, galera O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vou... Vou jogar essa lata fora Pegar esse pedregulhão aqui O cupom Eu não preciso de... Vamos pegar essa fruta aqui, ó Pronto Aí a gente pega o cupom O cupom é bom, de boa Beleza, beleza Já era Arrebenta ele Beleza Vamos arrebentar outro lá Tem dois ali, galera Tem dois ali Vamos arrebentar esse aqui Depois a gente arrebenta o gordão Beleza Show Caraca Só tá tirando quatro de vida Nossa, aí é tranquilo Safado, rapaz Querendo pegar desprevenido, né? Safado Toma Funda eles aí Funda eles que a gente é do mal A gente aqui é do mal Pô, não vejo cachorrinho, galera Pô, o que que tá vindo, gente? Olha isso daí, galera Olha isso daí Não veio, não veio Tem que encerrar o vídeo, né? Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau